Sua dimensão traz o caos, não ser criado eu tô puro mal Em seu universo eu mato, pois eu tenho piedade com esses influentes Caros têm lições, escutem com atenção Antes eu era o herói e hoje sou sua extinção A minha história você já conhece De um garoto que se transformava em qualquer alien que quisesse Salvando as pessoas com a ajuda da família Mas quem diria que sou todo dia que acabaria Achava que eu era forte com o poder que eu tinha Mas a luta com viú gatos me provou ao contrário Ele matou o meu avô e também minha prima Naquele dia eu percebi que eu não era padre Aquilo me fez perder a cabeça E a escuridão tomou conta do meu coração Minha sanidade acabou E agora eu não tenho mais compaixão Viú gato, você vai pagar Por tudo que o dia me fez passar Queria tanto esse maldito poder Então é o poder que você vai ter Eu era o herói e hoje sou sua extinção Eu consegui minha vingança Mas o que adianta? Eu me tornei um solitário mesmo sendo um forte E se eu não posso ter mais a minha família Tenho bem forte Eu utilizo esse universo Coletando como prêmio cada um mini-tricks Matando cada um do multiverso Mas ninguém consegue deter o aligio Achou mesmo que iria vencer Logo eu com esse tamanho poder Avisei pra nem tentar E agora você vai morrer Esse meliano está balado Só porque matei seu netinho amado Você nunca vai conseguir me alcançar Porque não passa de um velho bastardo Em cada universo que você chegar Também vai ver que eu matei o pente lá Porque você não tem como me parar Só apenas avançar Você celestial que na sua dimensão traz o caos Você criado do puro mal Em seu universo eu mato Pois não tenho piedade com esses insolentes Caros, tênis, sãos Escutem com atenção Antes eu era o herói E hoje só vai existir Eu perante um ser supremo Com um poder extremo Não me compare aos sapiens celestiais Ao contrário deles Não quero a paz Os outros bens de universos Os restantes querem se unir Mas como são todos As coisas ficaram mais fáceis pra mim Porque eu vou aniquilar a todos Essa pessoa luta que não tem piedade Vou mostrar pra você o que é poder de verdade Vocês podem correr Mas não se esconder Mesmo que unidos não vão me deter Você celestial que na sua dimensão traz o caos Você criado do puro mal Em seu universo eu mato Pois não tenho piedade com esses insolentes Caros, tênis, sãos Escutem com atenção Antes eu era o herói Mas hoje sou um vilão Vem, gê, renda-me Vem, gê, renda-me Caros, tênis, sãos Escutem com atenção Antes eu era o herói Hoje eu trago a extinção Tchau! 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 Obrigado.